Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre três equipamentos que eu trouxe hoje que é para o trabalho na parte de pescaria para restaurar revestimentos, ou seja, eu sempre trago aqui equipamentos de pescaria para pescar tubulações ou peças que caíram no fundo do poço. Nesse caso aqui eu trouxe equipamentos para restauração de revestimento, para trabalhos em revestimento. E aqui eu tenho o case roller, aqui eu tenho o string mill e aqui eu tenho o case de impacto. Esse case roller ele trabalha no sistema de rolo aqui, você vê que são três rolos que não estão alinhados, então quando você faz o giro ele consegue restaurar partes de um revestimento que foi danificado por um pack, alguma tração e acabou danificando esse revestimento, ele consegue ficar ali retificando esse, não retificando, mas ajustando ali o diâmetro daquele revestimento que sofreu esse dano aí com o trabalho com o packer. Já esse aqui é para o mesmo sistema, a diferença é que ele destrói, ele corta a parte do revestimento que ficou para dentro, então ele consegue cortar para que você consiga passar ali algum equipamento com o diâmetro do revestimento. Já esse aqui ó, é o case de impacto, ele trabalha com o sistema de impacto, tanto na parte de aplicar peso, como na parte também de tração, então esse equipamento ele não trabalha girando, eu coloquei aqui ele girando para que você pudesse ver o seu perfil, mas ele trabalha ali mesmo com o sistema de tração e compressão para fazer o trabalho no revestimento. E esse aqui é o trabalho de colapso, aqui eu tenho um revestimento e de repente por algum motivo ele sofre um colapso, então eu posso utilizar esse case de impacto para tirar esse colapso aqui ó, para restaurar o meu revestimento. Já esse aqui é caso, como eu falei, algum pedaço de revestimento venha a ficar para dentro do poço, evitando, na verdade, fazendo com que o equipamento não passe, o equipamento do diâmetro ali interno do meu poço não passe pelo poço, então ele consegue aqui tirar essa parte, como esse aqui também ó, uma parte danificada aqui do meu revestimento ele pode também restaurar, e aí você conseguir trabalhar ali com o sistema do revestimento, com equipamentos passando por dentro do revestimento, com a necessidade de ter esse diâmetro do revestimento interno do revestimento para ser passado, tá bom? Aqui eu vou finalizar esse vídeo, qualquer coisa como sempre, coloque aqui nos comentários, coloca também o que você achou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo! E aí